Nesta véspera de Ano Novo, fechamos a porta ao ano que cessa e olhamos para o futuro com esperança. Em 2022, milhões de pessoas em todo o mundo viram literalmente fechadas as portas das suas casas e das suas vidas. Da Ucrânia ao Afeganistão e à República Democrática do Congo, e em vários outros locais, muitas pessoas foram forçadas a abandonar os seus lares em ruínas e as comunidades em que viviam em busca de algo melhor. Por todo o mundo, cerca de 100 milhões de pessoas foram obrigadas a fugir de guerras, de incêndios, da seca, da pobreza e da fome. Em 2023 precisamos de paz, agora mais do que nunca. Paz entre todos, pondo fim a conflitos através do diálogo. Paz com a natureza e com o nosso clima, para construir um mundo mais sustentável. Paz no lar, para que as mulheres e crianças possam viver com dignidade e segurança. Paz nas ruas e nas nossas comunidades, com plena proteção pelos direitos humanos. Paz nos nossos locais de culto, com respeito pelas crenças de cada um. Paz no mundo digital, livre de discurso de ódio e de abusos. Em 2023, vamos colocar a paz no centro das nossas palavras e das nossas ações. Juntos, vamos fazer de 2023 um ano em que a paz seja restaurada nas nossas vidas, nos nossos lares e no nosso mundo. Emражem, tem Π tribe. Emniaz casa. Portanto, um ano em que a paz nunca fazágina.